Vamos falar um pouco do seu dia? Vamos, é hora do você conectado. A Sheila mora aqui na Vila Curuçá e diz que sempre que tá no centro, fica pensando. Só que não vai achando que ela fica boba com os prédios, não, porque não é nada disso. A Sheila, na verdade, fica pensando sobre o tanto de histórias que se escondem entre as muitas janelinhas da cidade. Essas aí ficam ali no Viaduto do Chá, pra ela um dos lugares mais bonitos de São Paulo. E não pense que a Sheila só pensa na história dos outros, não, que ela também contou um pouco da história dela. Mas isso a gente só vai conhecer amanhã, Sheila. Que suspense, hein? E você, indicado, você tem alguma história do seu bairro pra contar pra gente? Fala pra gente um pouco do seu dia. O nosso WhatsApp Viber é o seguinte, anota aí, 11 948143155. Pode ser vídeo, foto, tanto faz, só não deixa de mandar pra gente, combinado? Tô esperando a sua mensagem.